Que que essa garota fez comigo Tirou as algemas do bandido E essa nada vai Vai mexer na ré Que o resumo é Depois do rolê Que que essa garota fez comigo Tirou as algemas do bandido E essa nada vai Vai mexer na ré Que o resumo é Depois do rolê E aí